E aí amigos, beleza? Tudo bem? Quem fala é FearFox, entrando no jogo Spyro E.O.F. Remasterizado, 4K para vocês e da última vez paramos aqui quando pegamos os 100 ovos, estamos com 102, mas 100 ovos para liberar a porta principal, e vamos ver o que vai ter pela frente. Que é o covil da fendiceira. Vamos lá. Hora de dar uma surra na feiticeira! Vamos lá, vai, 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 vai. Não dá mole não, vacila para ela que o bicho pega. Eita! Tem que ter a mira rapidinha, eu tenho que esperar agora por mais HP Volta aqui, ovelha Acabei de tomar uma Volta aqui Tá caindo ovelhas aí Eita! Vou continuar aqui rodando aqui pra ver Vamos dar uma estudada aqui, se correr é a melhor maneira de me defender, a princípio é Tem que me acertar Eita, sai, 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 sai Sai, 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 sai Mais uma ovelha tá aqui ó Sai! Boa! Vamos pegar a próxima arma Se eu manter esse ritmo aqui, seguro Ou não É... Que droga hein cara Só foi porque eu tava seguro, né Que tava bem seguro Ui, essa passou perto demais Eu tenho que soltar uma e correr Eu tenho que soltar uma e correr Que tranquilo que o meu gosto Deve ter mais coisas Ahahahah Ih, vacilei Eu pulei muito rápido Sai, sai, sai Beleza Vou pegar mais outras minhas Daquela ali Droga Isso é muito kamikaze Sai daí Preciso de uma ovelha extra Isso, joga uma ovelha pra mim Droga Beleza, deixa eu ganhar tempo É melhor dar uma arrancada assim sinistra Ó Isso não vai me ajudar muito Caramba Cadê a arma? Essa arma é horrível Nem se encostei nela Nem deu pra ver Acho que sim Vai ficar fugindo toda hora Com essa arma horrorosa Vai ser complicado Ela tá doidinha pra me acertar aqui Beleza Foi um sacrifício que valeu a pena Ela chegou tão perto Não deu nem pra esquivar Não deu pra esquivar Vá, não deu pra esquivar Resgatar os ovos de dragão e restaurar a liberdade e as terras perdidas dos dragões. Quais seus planos para o futuro, hein? Talvez férias no litoral do dragão, é... Você é muito engraçadinho às vezes, Bentley. Sabe, ainda tenho que encontrar o resto dos ovos de dragão. Além disso, o caçador parece ter desaparecido de novo, então vou garantir que ele não esteja encrencado. Você não viu por aí, viu? Hã? Eu? Ah, não, não. Se eu encontrar por aí, no entanto, pode deixar que informarei você de imediato. Hum. É engraçado, Spyro. Ajustei os portais de avalar para me levarem à terra dos dragões, mas de algum modo acabei aqui. Hã? Talvez as coordenadas estejam desatualizadas. Hã? Só por mil anos. Isso explica por que o livro foi tão barato. Bom, agora que terminou de salvar o mundo de novo, você vai me visitar em Ávala? Claro, Elora. Mas ainda tenho que achar o resto dos ovos. E bom, o caçador desapareceu de novo. Você falou... Caçador? Olha, eu posso ajudar? Eu vi saindo com... Agente 9 não é um Rhino que ali nos arbustos? Um Rhino que... Vou acabar com ele. Vai encarar, Rhino que feioso. Toma lei, servadio. Ora, vamos. Não se esconda. Eu sei que o caçador está em boas mãos. Quero dizer, eu sei que ele aparecerá logo. Prometa que vai visitar a Avalar em breve. Pode ser? Ora, quantas vezes eu te disse para não mexer com este alce? Foi ideia do Billy. Ah, isso, isso. Isso é verdade, Billy? Espere um pouco, Billy. Spyro, que bom te ver. Oi, Sheila. Estive procurando o caçador o dia todo. Você viu ele? Desculpe, Spyro. O caçador me fez prometer não contar para onde eles foram. Eles? Eu nunca te contei nenhum detalhe. Ah, não. Ah, não, 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 não. Que visão triste, Sparks. Outro nobre guerreiro cai vítima da praga do amor. Desvia o olhar. Bem, acho que nós temos que encontrar o resto dos ovos nós mesmos. Vamos, Spyro. Tire uma folguinha. Vamos olhar o show. Então, é isso aí. Finalizado o jogo Ryan and Trials da Spyro. As três histórias estão aí em 4K. A pedido do Bartola, grande amigo. Fiz todas elas. E é isso aí. Eu vou deixar um pouquinho das letrinhas passarem, mas... Vou deixando bem claro aí, agradecendo. Deixa o like para dar aquela força. Inscreva-se no canal. E também veremos como vai ser o próximo jogo aí, qual vai ser a escolha para ser o próximo campanha aí, comentando o jogo ou mostrando o jogo todo. Muito obrigado por quem está acompanhando e até mais.